Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Depois de duas semanas a gente está de volta. Hoje nós vamos conhecer o trabalho da Anne Sofie, lá de Foz do Iguaçu. Ela que desenvolve um trabalho incrível, vai ser uma conversa bem legal. Eu ainda não conheço ela pessoalmente, mas espero em breve conhecê-la. Ela que é bióloga, conservacionista, irodologista, homeopata, rochefe, terapeuta natural. Daqui a pouquinho ela está entrando para conversar com a gente nesse projeto que chama Agroecologia no Oeste do Paraná. No mês de setembro nós decidimos começar essa rodada de conversas para conhecer um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido em relação à agroecologia e temas afins aqui na região oeste do Paraná. Então, Anne, se você estiver por aí, chega com a gente e vamos começar a nossa conversa. Oi, Dani, seja bem-vinda. Oi, Eli, bem-vinda também, que legal. Que bom ter vocês de volta aqui. É sempre um prazer estar com vocês aqui, conhecendo esse trabalho incrível dos nossos colegas na região oeste do Paraná. Para quem, de repente, está chegando hoje, o sítio Paraná está localizado no município de Santa Helena, no centro da costa oeste, no extremo oeste paranaense, às margens do lago de Itaipu. A gente tem mostrado um pouco do nosso trabalho através do Instagram. E, então, esse projeto vem sendo desenvolvido também para, além de mostrar o nosso trabalho, para estar conversando com os colegas e possibilitando que outras pessoas também conheçam o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na região oeste. Só um minutinho, deixa eu ver aqui, que a Anny, acho que está pedindo para eu dar um ok. Ok, Anny, chega aqui, vamos lá, vamos começar. Agradeço a presença de todos vocês, espero que vocês gostem dessa conversa. E, quando tiverem possibilidade de conhecer o sítio Paraná, cheguem aqui em Santa Helena, será um prazer recebê-los. Oi, Anny, que legal. Oi, Thaís, seja bem-vinda, que bom que você está aqui com a gente. Oi, Anny, tudo bem? Tudo bem, você? Prazer em conhecê-la, por aqui estamos ótimos. Que bom. Depois de um dia bastante trabalhoso, foi um pouco cansativo, mas a gente está super contente, porque hoje choveu, depois de um tempo, a gente está bem contente. Mas, então, é um prazer estar recebendo você aqui, super adorei a indicação da Leila, e espero que daqui a pouco ela venha assistir a gente. Também. Pra começar, gostaria que você se apresentasse, contasse pra gente quem é você, um pouco da sua história de vida, como é que você veio parar aqui no Oeste do Paraná, o que você faz, enfim. O espaço é seu, a gente está aqui pra te escutar. Ah, que bem-vindo. Então, eu, na verdade, assim, muito interessante que eu vim pro Brasil, eu conheci o Brasil 20 anos atrás, e assim, a minha paixão pelas onças, pela conservação da natureza, pela mata atlântica, é que me trouxe ao Brasil. E sabe aquele tipo de amor à primeira vista? Tipo, tinha minha vida antes, conheci o Brasil, e desde então, não saiu mais da minha cabeça, tudo era voltar pro Brasil, fazer pro Brasil o projeto no Brasil, empoderar o Brasil, preservar a natureza do Brasil, e foi, assim, uma coisa, sabe, sacrificada no sentido que eu sacrifiquei tudo pra ele, mas eu não me arrependo e eu faria tudo de novo. Então, é um sacrifício amoroso, assim, que não me custou, que só me acrescentou na minha vida, né? Então, assim, por que que eu vim parar no Brasil? Realmente, porque, olha, eu conheço, eu trabalhei no Canadá, eu trabalhei nos Estados Unidos, sabe, eu trabalhei, eu conheci vários outros países, né, mas além dessa natureza inacreditável no Brasil, eu não sei como te explicar, mas eu sinto, assim, um potencial vital muito grande, sabe? Tipo, por exemplo, eu venho da França, um país extremamente temperado, onde uma ave leva uma eternidade pra crescer, né? Aqui no meu quintal, em três anos, eu tenho uma mata tropical. E eu adoro essa exuberância. E eu sou uma pessoa muito ligada ao elemento água. Então, aqui, né, nós estamos em região subtropical, a mata atlântica, imagine Iguaçu, Águas Grande, vim parar no Oeste Paranaense, porque pra mim aqui é minha casa. E eu vou te falar uma dimensão, talvez, um tanto, não surreal, provavelmente espiritual, né? Que eu sou uma pessoa bem ligada às estrelas. Na segunda passada, eu falei pro meu marido, olha, eu falei, olha, eu acho que a minha frase, porque tem essa tensão, essa separação, essa disparidade, eu sinto uma divisão muito forte no continente americano, né? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, entrei, né, essa distorção política e tudo mais, e eu falei pra ele, ó, eu sou nem da direita, nem da esquerda, eu sou das estrelas. E, nossa, menina, sou eu isso daqui, sabe? Tipo, eu não vou alimentar divisão nenhuma, o meu papel é a reunião. Porque somos um, não adianta, sabe? Enquanto a gente não aceitar que a nossa diferença é o que nos une, o que nos, sabe? É tipo, a tua diferença é minha riqueza. Entende? Porque tu, por ser diferente, tu me enriquece muito. Então, se eu abrir a minha mente pra tentar entender o teu universo, a tua diferença, eu tô passando ao lado de uma grande coisa. E eu sempre falo, vida é biodiversidade. Por isso que, por exemplo, você que, né, fala muito de agroecologia, por isso que essa agricultura não funciona. Essa agricultura é tudo muito convencional, né? Tudo uma coisa só não existe. Olha, nós somos um conglomerado de um monte de bactérias, um monte de vírus, muito mais do que células. Quando tu olha a natureza, olha, tipo, tem uma variedade, centenas de espécies, de vegetais diferentes, milhões de espécies, assim, tanto, né, animais, enfim, tem de tudo. E é isso que é a explosão da vida. Então, eu tenho profunda, assim, humildade, assim. Quanto mais eu estudo, mais vejo que nada sei, sabe? E eu quero só ficar caladinha, observando a natureza muito. E aqui no Brasil, eu tive a honra de poder fazer isso. Bastante. E eu amo muito, sabe? Então, assim, tudo esse percurso meu me trouxe aqui. E essa dimensão surreal que eu te digo, porque quando eu pisei no Parque Nacional do Iguaçu, eu me senti chegando em casa. É bizarro, né, falar isso. E não foi nem nas cataratas, não foi nem nas cataratas, mas foi naquela mata. Eu me senti em casa. E acredite se tu quiser, mas eu tava lendo na época um psicólogo muito conhecido, que se chama Brian Weiss, que trabalha muito com regressão. Ele bota os seus pacientes, assim, em regressão pra tentar resolver os problemas que ele não vê. Explicação legítima naquela experiência de vida, né? E eu ficava fascinada. Eu queria muito saber o que eu tinha sido em vidas anteriores e tudo mais. E num livro dele, tem um script pra você ser, né, ser posto em semi-hipnose, pra você tentar acessar um pouco dessas memórias. E eu fiz isso. Eu não tava nem dentro do parque. E eu sou uma pessoa bem sensível, então, tipo, eu não preciso de muito esforço pra sair dessa dimensão, vamos dizer, né? E, assim, a pessoa tava fazendo a leitura do script e tal, e daí a primeira visão que eu tive, e eu tava assim, assim, eu tive uma vivência. Eu era um índio, menino, jovem, guerreiro, e eu só escutei a minha respiração, eu tava ofegante, eu tava com muito medo. E eu tava numa trilha suspensa. E eu tava olhando, e eu acho que tinha uns conquistadores, assim, né? Tipo, espanhóis, eu não sei. Só tive o tempo de vê-los, assim, e meu coração tava na boca, assim, e eu fui alcançada por uma arma de fogo, e eu caí, e eu senti a vida me deixando, e eu a cara na Serra Pirieira. Entenda? Sim. Então, ali eu entendi por que era a minha casa, por que era a minha casa mesmo. E, assim, desde sempre que eu conheci o parque, eu sempre abracei muito essa sensação de ser o guardião. Eu sou muito guardiã daquele lugar. Tanto que eu tô trabalhando há 20 anos no Parque Nacional, de graça. Né? Sim. Então, assim, não é porque eles me pagam que eu tô lá, e não é porque, ó, o chefe, meu super amigo, eu passei por todas as cores, né? As pessoas da gestão. Mas, enfim, independente das pessoas, a minha conexão é com esse lugar. Sabe? E eu agora, menina, eu acredito que com essa pandemia, com tudo que tá acontecendo, agora esse portal do dia 11 de novembro e tal, eu tô vendo que, assim, estamos aqui assumindo nosso papel de trabalhador de luz. O que tu tá fazendo é um trabalho de trabalhador de luz. O que eu tô fazendo é trabalho de trabalhador de luz. E parece que a gente tá agora, tipo, assumindo, sabe? Com muito amor, com muita humildade, com muita honestidade. Esse papel, assim, nós não somos superstar, a gente não tá se achando, a gente só tá reconhecendo o porquê que estamos aqui. Tá ficando muito clara. E a gente tá abraçando essa causa com o coração, aqui, aberto e vulnerável, que é essa força dos guerreiros da luz, né? Então, resumindo, indo pras estrelas, eu voltei. Não sei se deu pra explicar um pouco. Eu posso te falar do meu currículo acadêmico, mas eu acho que não é bem por isso que a gente tá conectando hoje, não. Sim. Então, eu até comentei no início que eu não te conhecia pessoalmente, mas eu quero dizer agora que eu te reconheço. E eu também faço parte desse lugar. Muitas vezes eu me questionei porque tá aqui no oeste do Paraná, né? Como a gente lida com a agricultura, né? Sempre questionando por que esse tipo de agricultura que não está nos fazendo bem, mas realmente, a gente que você falar faz sentido. A gente tá aqui por algum motivo, né? E a gente precisa reconhecer isso. É muito incrível te escutar falando. Olha, quando eu conheci a Leila, foi aquela paixão total, né? Porque a Leila, ela é pra mim uma mulher super empoderada, sabe? Que faz um milagre com suas mãos. E eu imagino que ela me falou de ti, eu pensei, ó, é uma outra Leila. Ah, que bom! Tem várias Leilinhas por aqui. E a gente tem que marcar de você vir aqui pra conhecer. Eu quero. Não sei se você já conhece. Se você vai pra Holândia. Mas venha até a Holândia. Depois Santa Helena, que é super perto. Com certeza, com certeza. Nós temos que marcar alguma coisa assim. Tem que se reunir, tem que se empoderar. Quanto mais unido, mais forte, né? E eu vou te falar outra coisa. Eu acho que esse momento tá pedindo da gente mostrar. Ser. Sabe? Tipo, porque tu és, tu vai fazer. Não é, ah, eu tô fazendo pra me mostrar. Não, tu tá fazendo porque você irradia essa energia daqui, entende? E como você falou, a gente tá aqui no local energeticamente extremamente estratégico. Tá? A gente tá no local assim, irradiando muito. Então, nosso papel é de derramar muito amor através dos nossos pensamentos e, obviamente, nossas ações. E eu tava falando com a Leila já faz um bom tempo, né? Que eu quero muito mostrar pras pessoas um outro jeito de viver. sabe? Um jeito que condiz com essas coisas que aparentemente eram só sonhos das nossas cabeças porque a gente era muito ah, eu adoro. Só que agora é a hora de de fazer essa transição pro novo mundo, sabe? E esse novo... Aproveitando desse tempo que essa pandemia deu, essa pandemia foi uma bênção na verdade. Sabe? Assim, eu tenho muito respeito por tudo. Porque, assim, eu sei que pra talvez muitas pessoas seja uma tragédia, mas eu acredito também que ela seja uma bênção em termos de consciência, de despertar consciencial. Por uma vez parou tudo pra gente olhar o filme da nossa vida, assim, né? O filme da coletividade e aí, o que que estamos fazendo aqui? Qual que é o papel da gente? Qual que é o legado da gente? E agora? Né? Então, não sei tu, mas eu tô mais determinada do que nunca de fazer acontecer, de mostrar pras pessoas esse jeito diferente de viver, sabe? É, exatamente. E, assim, quando você fala, né, que a gente não tá fazendo esse trabalho pra se mostrar, é exatamente isso. Eu encaro como é um parto, esse trabalho tá nascendo de dentro de mim, né? Eu não tô fazendo ele, não sei, por vaidade ou qualquer coisa assim, porque trabalhar com a terra não é fácil, não é romântico, como muitas vezes as pessoas veem, é muito penoso. Então, você tem que ter um amor muito grande pra você continuar fazendo isso, pra você persistir nesse trabalho. E que nem... Pode falar. Termine, conclua, depois eu faço. Não, eu ia te falar que nem o parto também não é romântico, mas vale tanto a pena, vale tanto a pena. E eu tô ainda na... Porque, tipo, a Gabi não tem nem seis meses ainda, né? Mas eu sinto assim, tipo, nossa, não é romântico, mas é maravilhoso, sabe? Tipo, o puerpério também não é romântico, mas é maravilhoso. E eu acho que esse trabalho da terra, eu acho que as pessoas podem provavelmente se identificar com a emoção quando tu colhe aquilo ali que você plantou pra comer pela primeira vez. Meu primeiro tomate, minha primeira abobrinha, sei lá, sabe? Eu só sei que, assim, provavelmente, assim, é aquela sensação a mais pura, a mais genuína desse retorno, de, pô, valeu tanto a pena, que delícia de comer o que você plantou. Então, é muito, muito importante a gente sabe fazer, fazer mesmo. E, então, pode perguntar o que que tu ia falar. Vou ainda comentar antes de perguntar, emendar aí a sua fala que lidar com a terra, com a terra, inclusive, é terapêutico, né? E aí, por algum tempo, a gente esteve cultivando aqui alimentos que nós trazíamos, levávamos para a cidade, né? Ofertávamos para algumas pessoas. E é incrível, quando você está colhendo esse alimento para levar para as pessoas, tem uma energia muito poderosa, sabe? Com certeza. Está ali, colhendo aquele alimento que você plantou, você sabe como é que ele foi cultivado, e aí você imaginar, você lembrar das pessoas que vão usufruir dele, ele é uma energia bastante incrível que eu sempre gosto de compartilhar, né? Então, nesse sentido, a gente tem que aprender a valorizar mais as pessoas que plantam alimento, porque o alimento é uma das bases da nossa vida, né? O alimento, eu diria que é um dos pilares mais importantes, e a gente não aprendeu a valorizar, né? Às vezes, nem a comida e nem aquele que cultiva a comida, né? Com certeza. A gente está aqui hoje também para falar de comida, né? Então, a minha dúvida era nesse sentido do seu currículo. O que é um Rochef? Claro, eu já fui pesquisar, sei um pouco o que é, mas de repente para você explicar para os nossos seguidores, para as pessoas aqui da região que não conhecem esse conceito. Então, na verdade, assim, eu vou te falar que eu acabei sendo Rochef por acaso, quase, por acidente, por quê? Porque, assim, o core da minha formação é bióloga, né? Eu sempre quis entender como que funcionam as coisas, sabe? Chegar ao limite do conhecimento em tudo o que eu estudava. E para mim, a vida é fascinante, sabe? Essa centelha divina, como assim, o sopro de vida, a gente, né? Dissecando bichos na universidade, ah, odiava isso, mas, sabe? Ver o que eu sopro da vida. E é uma coisa que o homem, por mais teimoso e arrogante que ele é na sua potência, na sua indústria petroquímica, ele não consegue, sabe? Criar a vida tão perfeitamente quanto a criação. E eu ficava fascinada, né? E, assim, quando, bom, eu sempre me mandei de mochila nas costas, né? No mundo, sem muita grana necessariamente no bolso, porque, né? Quando tu é jovem, eles te falam que tu tem que ter experiência para ter um trampo e tudo mais. Enfim, daí eu sempre, né? Foi um pouco complicada. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu não fiquei muito bem. A transição canada-brasil foi meio bruta. Um, foi 70 graus num dia na cara, né? E depois, meu corpo não se adaptava à alimentação convencional. Eu já não comia animal, já fazia bastante tempo, mas eu não ficava bem. Daí, ali, sofri bastante pressão naquele lugar que eu estava e acabei somatizando tudo, né? E daí, eu vi que eu não tinha muito direito de ficar doente, né? Que eu não tinha grana para pagar. Então, e daí, eu pensei, pô, eu tenho que entender mesmo como é para chegar à saúde otimizada, porque eu não tenho uma grana para sustentar essa indústria da doença. Então, eu tenho que ficar bem. E quando eu abri essa caixa de Pandora de entender como funciona o corpo humano, sabe? comecei a ser o cobaio das minhas próprias experiências, né? Tinha me sentido daquele jeito, falei, gente, eu não posso ficar sorrindo comigo. Aí, as pessoas vinham para mim, tudo doente, tudo mal, e eu pensava, putz, mas aquilo ali que eu estudei, eu sei que vai aliviar o sofrimento daquela pessoa. E foi, e foi, e foi. E eu pensei assim, tá, é uma coisa de você explicar para uma outra pessoa como ela pode resgatar a saúde, mas eu sempre fui muito na cozinha, adoro fazer comida para as pessoas. Eu acho que isso que eu herdei da minha cultura, né? E daí eu pensei, então tá, então eu vou transformar o alimento em medicina e fazer disso uma arte. Então, e a arte se chama raw chef, o que faz culinária viva. Tu transforma, sabe, para que tu não está, ah, eu estou comendo aquilo ali porque eu tenho que comer para ficar bem, mas é ruim pra caramba. Não, não quero isso. Eu quero pelo contrário, fazer um prato que tu fala, hum, mas o que é aquilo que é tão divino? e saber que aquilo ali, além disso, está resolvendo umas questões bem bravas de doença degenerativa e doença crônica. Você entende? Então, foi assim que eu cheguei nesse ponto. Hoje, a minha pira, eu sempre falo, começo para encher, a Leila! A Leila, a Leila, a Leila, só falamos de você, Leila. Na verdade, a Leila foi nosso, digamos, nosso ponto de encontro, né? Sim. Tínhamos que falar dela. Ah, eu quero fazer live com a Leila. Tem que fazer live, trazer essa mulher, tirar ela dos pés do barro, só um pouquinho, só para dar o tempo dela compartilhar essa riqueza que ela é com o mundo. Está falado. E, enfim, foi isso. Foi assim que eu acabei brincando, né? Continuando, fazer esses pratos e tudo mais, mas agora, com essa dimensão de, além de ser deliciosos, eles resgatam a tua saúde e vão te dar um corpo de sereia, vão te dar um cognitivo de nindo, eles vão te dar tudo o que teu corpo quer, né? Tudo o que a vida quer. O que é qualidade de vida? Se não é saúde utilizada. Para que a gente está aqui se não é curtir essa vida, nesse tempo? Então, quanto mais teu tempo está funcionando, mais é fácil, fica feliz. Tu pode ter todo o dinheiro do mundo, se tu está doente, de que adianta? Cadê felicidade? Né? Agora, você está com o corpo, com disposição, e assim, é muito engraçado, né? Porque a gente vê, às vezes tem pessoas de 16, 20, 25, até 30 anos, eles ficam falando, não adianta, não precisa, né? Estão lá sentindo a cara, fumando a berça, achando que eles estão acima das leis da natureza. Eu só falo, paciência, meu bem, paciência. E daí, quando chega a 40, eles falam, pô, você tem 40? Daí, sabe, tipo, daí a gente vê que, ah, eu tenho cabelo branco, eu tenho rúbito, nem aí, mas a minha disposição energética é diferente, entende? A minha, os pensamentos, porque é muito engraçado, né? Tu és o que tu come, mas tu és o que tu pensa também. E você falando dos pequenos produtores, quando tu come um alimento que é produzido com amor, a tua vibração é tão diferente, que é inevitável, o teu pensamento é diferente. Porque você, e isso sempre é o que mais me marcou, tu pode ter um corpo de sereia, aí é legal pra uma mulher, a gente tá numa sociedade que julga bastante, então quanto mais tu tem o corpo topo, né? Mais fácil, é, menos julgamento e tudo mais, mas o pensamento que mais me marcou é o pensamento. Tu não te torna uma santa, mas você tem mais, eu reparei assim, nobrezas de pensamento, sabe? Como tu não tá com cabeça cheia de, de, sei lá, ou de, como que eu poderia chamar isso? Essa noblina de toxina. Você tá com mais disposição, aí como você tá bem, você tem cabimento pra abraçar mais coisas do mundo, você tem cabimento pra tentar melhorar o mundo, sabe? Porque tu pode, porque tu tem energia, tu não tá, ai, eu tô exausto, eu tô, sabe, cansada e tudo mais, então, é bem interessante, bem como a Leila tá falando, realmente, né? O corpo, pra gente, dentro de um ecossistema, então assim, eu acho que o momento chegou pra nós fazermos esse trabalho de arregaçar as mangas, cada uma de nós tem seus dons, a Leila, ela tem o dom de transmutar a vivência cotidiana dentro de uma coisa que não fera a natureza, por isso que eu tô apaixonada por essa mulher de A a Z, e tipo, eu vejo essa potência nela, né? Eu aprendi a resgatar a saúde do corpo, esse ecossistema aqui, eu entendo como que é essa fisiologia, o que que a gente pode utilizar? Ah, Célia, que maravilha! Então, sabe, você tem esse dom de transmutar isso dentro do ambiente urbano, que top, meu, que maravilha! Então, tu vê como a gente tem que se unir pra fazer isso acontecer, porque o que que eu vejo é que tem uma galera que tá despertando pra vida, só que eles não sabem por onde começar, entende? Então, não, eles não têm os 10, 15, 20 anos que a gente investiu estudando, atravessando as noites estudando, eles querem pegar da fonte com a gente, então, é nosso dever compartilhar isso com o maior número de pessoas, sabe? Mostrando o caminho pra que eles possam se inspirar de gente que tô fazendo de verdade. Então, é isso, agora eu tô nessa, querida, eu tô, tô mostrando, a Leila sabe, a gente tá mais determinado do que nunca pra fazer isso acontecer. E só pra, pra tu ter uma ideia, assim, o projeto mais recente é isso, a gente tá juntando tudo, tudo que a gente tem pra, agora, eu não sou em prol da aposição de terra, mas hoje em dia, infelizmente, eu tô no aluguel, não tô conseguindo, eu tô construindo coisas, plantando coisas, de repente, passa o próximo inquilino ou o dono da casa resolve vender, eu perco tudo, eles destroem todas as minhas aves. E eu já cansei disso daqui, me machuco demais. Então, a gente conseguiu achar um pedaço de terra, aqui, no coração, das cataratas, e a gente tá juntando tudo o que a gente tem, tudo o que a gente tem de energia, de reconsolherar, e lá nós vamos fazer essa manifestação do provar que a gente pode conviver e namorar essa terra maravilhosa, e como você falou, é ingrato, é duro trabalhar com a terra, mas ao mesmo tempo quando tu respeita ela, é que nem quando tu respeita o corpo, a vida se torna outra, brota, e brota, e brota a vida de uma maneira maravilhosa, né? Então, o meu próximo capítulo de vida, eu vou investir tudo o que eu sou nisso daqui. E eu tô muito feliz, muito feliz. Enquanto você falava, eu fiquei pensando numa coisa, tá? Digamos assim, a pessoa tá com 50 anos, você acha que ela ainda pode começar a cuidar da alimentação dela? Ainda dá tempo? Falou. sobre isso, vou falar. Nossa, menina, uma menina, uma menina, eu vou falar, uma menina, consultou comigo, eu acho que foi em agosto, ela tinha 72 anos, 72 anos, e tava se ligando pra essa questão da alimentação. Pense numa rocha de mulher, uma disposição que eu tiro, é meu chapéu pra essa pessoa, sabe? E eu sempre falo, eu tinha moti, ela começou a aprender piano, ela tinha 72 também. O único momento que tu tens é agora. Que tu tenha 30, 70, 50, não faz diferença nenhuma. Cadê você? O teu poder é agora. O teu despertar é agora, não interessa a idade terráquea, cara. Pra mim é isso, sabe? Se agora no teu coração tu sente, pô, eu tô assim, sabe? Quem, quem tá aqui, quem vai ter que dizer o que sobre a tua pessoa? Pra mim, a pessoa que tem 70 anos, 50 anos que fala, cara, eu vou abraçar, eu vou abraçar essa minha realidade e eu vou mudar. Linda. Toda hora. Toda hora. É isso. Sabe? A Célia que tá aqui, ó, a Célia Rabela que tá aqui, é uma pessoa que é a prova disso daí. Ela transtornou, assim, ela tinha uma vida com, né, doença degenerativa, sobretudo, de repente ela se ligou, ela tomou, ela entendeu como o corpo funciona e tudo mais e ela tá fazendo da vida dela o recado, o recado que ela passa pras pessoas e que ela mostra. Ela não começou com 20 anos, ela começou no meio da flor da idade e agora tá enrateando, tá correndo, feito um coelho louco, ela tá saudável, tá linda, com uma pele incrível e ela é uma mulher madura. Entendeu? É isso. É isso. Então, é assim. Você, você disse que oferece consultas, você faz oficinas também, como é que funciona isso? Digamos assim, aqui em Santana a gente tem um grupo de pessoas que gostaria de conversar com você, de aprender com você. Você oferece oficinas também. Então, o que que eu, né, no âmbito dessa jornada, assim, nos últimos tempos, eu acabei focando muito em educação online. Por quê? Porque a gente tava com uma vida muito corrida, nem, era muito difícil reconciliar horário pra todo mundo. Aí, eu me organizava um monte, sabe, com todo o meu equipamento. Levava a minha cozinha às costas, chegava no lugar 10 pra receber, daí vinha três gatos pingados. Dava vontade de chorar, cara. Daí, eu ficava pensando, pô, eu tenho que utilizar minha energia inteligentemente. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou bolar meu curso e eu vou deixar disponível pra hora que a gente, que a pessoa quiser. Ela quer assistir às duas da manhã? Ela vai poder, tá disponível lá, entende? Então, eu acabei meio que investindo os meus recursos, a minha energia em elaborar esse material. Agora, eu não menosprezo muito, pelo contrário, cursos presenciais, sabe? Então, por exemplo, tu me fala, Sophie, precisamos, eu acho que seria muito bom a gente fazer uma oficina, tal, tal, a gente se organiza e faz acontecer, entende? Eu acho super viável. Claro que os últimos meses eu tava com um bebê pequeno é inviável, né? Mas agora ela já tá com seis, ela já tá super legal, então, assim, tudo é possível. Aqui em Foz, a gente pode fazer, claro que pra mim é mais conveniente, mas se é pra toda a galera de Santa Helena vir pra cá, é muito mais sensato que eu vá pra lá, entende? Em termos de sustentabilidade, não faz sentido, né? Então, claro, sim, eu faço consulta também se a pessoa, por exemplo, precisa de orientação, né? Se ela, eu me formei, assim, tipo, em várias coisas, de homeopatia, de plantas, né? De iridologia e tal, então, assim, tipo, a gente pode fazer todo um trabalho meio que completo de avaliação da pessoa, daí eu oriento ela, né? Tanto na parte dos hábitos, e eu vou te falar, a alimentação é a ponta do iceberg, porque tu és o que tu come, mas tu és o que tu sente também, as suas emoções, elas acabam, elas moldam, né? A tua pessoa, e quanto mais o tempo passa, mais elas falam alto, né? Leila, eu te amo. Então, assim, eu acho que, eu não consigo, sabe, pensar compartimentada, assim, ah, não, é só com alimentação que eu resgato uma pessoa, não. Não, sabe? Às vezes, tu pode comer bem, mas tu pensa errado, tu não vai tirar ninguém no buraco, assim. Então, assim, é muito importante, né? Essa abordagem holística, e da mesma maneira que a gente aborda, pra mim, sabe, uma coisa muito importante que eu acho que nos liga muito, é que eu tenho essa visão muito sistêmica. O corpo humano, a pessoa, eu tenho uma visão de sistema, o ecossistema, a onça, é uma visão de sistema. Então, sabe, tudo por fractal, é tudo sistema, o órgão é um sistema, tudo é um sistema, entende? Sistema de crença, tudo isso. enquanto tu não ficar com o olhar amoroso, né? Tentando entender a realidade da outra pessoa, tentando abranger todas essas esferas diferentes, tu não... não adianta. Não adianta. Por isso que, assim, eu acredito que, né, pra... você tem que ser de tudo um pouco pra poder ajudar. Por isso que eu nunca paro de estudar. Porque não adianta. A iridologia não tem todas as respostas que eu quero. a alimentação também não, a nutrição também não, a psicologia também não, sabe? Então, é uma jornada. Eu gostaria de ter uma vida de uns 500 anos. Não sei se... Eu sempre falo também que uma vida só é bem pouco pra fazer tudo que eu gostaria de fazer. Mas, enfim, a gente tem que fazer o possível, né? Não, e tudo conta. Cada passinho. isso que eu falo pra todo mundo, sabe? Porque tem muita gente que quer chegar e porque tá tão longe, ela se castiga. Ah, eu não consigo. Eu falo, cara, cada intenção conta, porque energia não mente, a intenção prevalece. Sim, tomou suco verde, mas se comeu mal o dia inteiro, não interessa. Tomou teu suco verde, aleluia, parabéns. Você entende? Tipo, é isso. As pessoas falam, ah, não, deixa quieto, cara. Eu não, ah, eu comi mal, você manda tudo. Ah, tudo bem, mas se amanhã, mesmo que seja só água com limão, mesmo que seja só tenso suco verde, mesmo que só pensou em querer fazer, tá de bom tamanho, cara, vai, que é essa direção. E a prece sua, o tempo seu, sabe? Eu acho que a gente precisa de muito mais amor pra si também, né? Porque, porque realmente, assim, as pessoas têm dessas, elas condenam os outros, mas elas se condenam bastante também. Então, a gente precisa muito, fazer esse trabalho de resgate de amor próprio. Esse momento pede, muito. A Jéssica tá perguntando cadê a Samambaia, cadê a Samambaia, Jéssica? Eu é que te pergunto. Hoje a gente tá só com as espadas, porque a Samambaia, a Samambaia, a Anny está lá, está em processo de cura. A gente deu uma podada nela pra ela se recuperar, né, Jéssica? Só explicando então. Anny, então, além, você disse que faz um trabalho holístico, né, essa parte da alimentação, digamos, é só, é uma parte do teu trabalho, né? E aí, na tua consulta, então, você oferece todo esse olhar holístico, né, pra pessoa. Você atende somente em Foz do Iguaçu? Não, eu atendo pessoas na Suécia, porque hoje o mundo é tudo pela internet, então, eu já atendi de vários países diferentes, é só pra se sentir a pessoa, conhecer. Que legal! E aí, então, você também colocou aqui no seu roteiro que, além da alimentação, você também trata da cosmetologia, da higiene, outros temas, assim, você poderia falar um pouco mais sobre isso pra gente? Dessa relação, né? Por exemplo, porque, na verdade, porque às vezes eu me preocupo com a alimentação, mas, de repente, eu tô muito preocupada com o produto que eu tô usando na minha cabeça, na minha pele, né? Claro, mas é uma coerência, porque, na verdade, assim, eu comecei com a parte da alimentação, porque, como eu te falei, eu fiquei doente, então, logo, eu pensei, bom, vamos ver, né, o que faz com que a pessoa seja saudável. Então, a gente sabe as grandes linhas, mas o resto é todo blá, blá, blá da indústria agroalimentista. E aí, assim, quando eu mexi com aquilo ali, nossa, foi absurdo, sabe, a revelação. E eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de fazer, né? Tipo, fazer meu pão, fazer meu sabão, eu sempre gostei dessas coisas. Sim. E daí, eu pensei, tá, eu sou uma pessoa bem minimalista, assim, nessa parte de cosmetologia e tudo mais, aí eu fiquei pensando, tá, mas se eu quisesse fazer um hidratante pra mim, se eu quisesse fazer uma paz de dente, como que eu faço, né? E eu comecei, menina, é a mesma lógica do que a alimentação. A alimentação que é saudável não é aquela coisa requintada que tu leva cinco horas fazendo e trabalhando e ir lá pra cima da panela, jamais. A alimentação que é medicinal, ela pode ser muito linda e ela pode envolver um pouco do trabalho, mas é uma coisa simples. E pra mim, a cosmetologia, ao meu ver, daquele jeito que eu faço, ela só trabalha com poucos ingredientes, que são ingredientes simples, geralmente que tu pode comer, e, sabe, em dois tantos que tu acessa o objetivo. Então, assim, a minha obrigada que eu sou um alquimista, eu falei pra uma pessoa ontem, que se eu não tivesse que trabalhar pra um sustento, assim, se eu pudesse, por exemplo, brincar pro resto da vida, o que que tu me pegaria fazendo? Eu estaria no meu quintal criando, na minha cozinha inventando. É isso que eu amo fazer, cara, adoro fazer isso. Então, assim, você pode brincar, assim, tu tem que entender o que que faz tudo que você tem na mão, o que que faz cada um dos seus ingredientes. Aí tu tentou um mago, né, na sua cozinha, sei lá onde você tá. Então, uma vez que tu passa a entender o que que o corpo precisa e o que que cada ingrediente faz, menina, o limite é o céu. Tu pode fazer qualquer coisa. Tu precisa de quê? Quando a pessoa me fala, ah, o que que você acha de tal ingrediente? Eu sempre falo, mas se quer o quê? Se precisa de quê? O que que você quer de resultado? Pra eu entender a pessoa tá lá viajando, fazer alguma coisa, entenda? Então, assim, realmente, a cosmetologia é que é assim, tu tá comendo bem, desocupa uma parte da tua mente, né? De repente, tu tá querendo, assim, tá em, sabe, tá querendo ser coerente, de toalha de xampu, não consegue nem, você quer ler os ingredientes, você fala, cara, eu tô cuidando da minha alimentação, mas eu tô metendo isso na minha cabeça, não faz sentido. Tá, então, o que que eu poderia estar utilizando pra lavar meu cabelo? E assim, eu desenvolvi um monte de conteúdo, então, escrevi vários livros que estão no meu blog e também, eu traduzi isso em videoaulas também, sabe? Então, e foi assim, aí, da mesma maneira, né, como eu te falei, fazia o meu sabão, então, os produtos de limpar o lar, eu já fazia muito tempo, simplesmente, três ingredientes, gastando nada, economizando com as 90% do teu orçamento e limpeza, você entende? Olha como tudo desocupa, é simplicidade, daí, os recursos que tu tinha alocado pra essa parte, né, de, por exemplo, eu tava investindo tanto no meu orçamento de limpeza, tu desocupa pra poder fazer o quê? Pra viajar, pra te educar, né, pra investir em pessoas que fazem sentido, entendendo, eu sempre falo assim pras pessoas, assim, mas no mercado não tem o que que você diz pra eu comer, eu sempre falo, gente, supermercado não é lugar de comprar comida, quem, quem, quem produz a comida, eu, pequeno produtor, então, é feira, é a chácara das pessoas que tu sabe que tá produzindo assim, entenda, pra mim, o meu supermercado é loja de produtos naturais, imagina quem mora em São Paulo, então, perto da zona cerealista, meu Deus, eu ia ficar louca lá, mas é isso, entende, então, aonde tu bata o olho, essa olhada, Leila, esse olhar que eu imagino que é o seu, esse olhar que é o meu, é, é tudo assim, eu acho que ele é coerente em qualquer área da tua vida, tu bata o olho e tu pode resolver desse jeito, por exemplo, a Leila, na pandemia, no início da pandemia, eu falei, cara, essa casa tá caindo uns pedaços, tu quase ganhando o neném e a mamãe, ela sempre tem esse síndrome, ela arruma tudo antes da cria vir, isso daqui tá dentro do nosso corpo e tudo mais, e ela me tinha falado uma tinta natural maravilhosa, aí eu falei, como é que é a Leila? Daí ele falou, você pega caldo de pintura e cola e tal, e aí pigmento com terra, argila, eu sonho com essas coisas, eu quero, assim, sabe, o projeto que eu tô tendo, agora que se chama útero, que é justamente essa terra, onde a gente vai fazer umas casas com a Leila, assim, umas estruturas que condiz com a natureza, que sabe, minimizando muito o resíduo, espero até poder até quase zerar, sabe, produzindo, assim, alimento de qualidade e tudo mais, o que eu quero é mostrar, é fazer uma vida onde eu não me sinto culpada de viver, eu quero uma vida onde eu posso inspirar, onde eu posso me sentir, tipo, realizada, no dia que eu viver numa casa, assim, sabe, maravilhosa, aonde, sabe, eu não tô, poluindo, sabe, que top, meu, eu tô produzindo um alimento que eu sei que eu vou poder dar pras pessoas, pras crianças, sabe, convolver, pros adultos e tudo mais, que eles vão se tornar mais luminosos, que eles vão ficar mais iluminados por dentro, sabe, a minha mãe uma vez me falou uma coisa bastante tempo atrás, porque eu tô nessa da alimentação pras pessoas muito tempo atrás, e ela falava assim, é triste ter um doutorado pra fazer bolinha pra vizinha, né, falei, mãe, você tá errada, né, porque assim, pra mim, serviço ao outro é a meta mais nobre que tem nesse planeta, e eu tô fabricando alimento, mas é luz em formato de alimento, eu tô iluminando as pessoas através da minha alimentação, e é isso que eu enxergo, não tô fazendo só bolinho pra vizinha, não tô fazendo alimento pra encher. se tá fazendo medicina, se tá, não é. Mas sim, mas você viu, minha própria mãe não sacou isso daqui, incrível, né, e assim, mas foi bom que ela me perguntou isso, porque eu parei pra pensar, eu pensei, é verdade, eu tenho doutorado, trabalhei muito, mas eu tô, e por mais que assim, meu doutorado é de conservação da natureza, é de alterações globais e tudo mais, mas eu tô hoje, assim, muito empenhada em fazer essa questão de manifestar esse estilo de vida, sabe, eu acho que não adianta a gente ficar falando, eu quero falar, todas as lá é impossível, tudo bem, mas assim, eu acho que as pessoas estão cansadas de ouvir falar, elas querem ver esse negócio, sabe, então, eu quero muito, sabe, eu não vejo a hora de estar com a Leila pisoteando naquele barro, fazendo aquela casa incrível e trazendo as pessoas pra elas ver e sentir, sentir o poder da terra, sabe, essas plantas em volta delas, curando, harmonizando elas, a gente andar descalço pros nossos níveis hormonais, voltar tudo no lugar, sabe, fazendo esses alimentos, produzindo naquele local, as pessoas, sabe, tendo essa experiência com pegar os instrumentos, as pessoas falarem o que elas têm no coração, nas tripas, sabe, botar as tripas pra fora, sabe, e eu vejo que o mundo precisa disso, eu vejo tanta gente contida, retida, não fala, não se permita ser, porque, ah, não, a sociedade não permite, eu não tenho o direito de ser eu, caramba, claro que sim, deve, deve. Eu acho muito importante isso. Esse projeto que você tá falando chama útero? É útero? Entendi bem. Ah, tá. Como é que vai ser isso? Você vai construir a sua casa ou vai ser uma comunidade? Como é que é? Sei lá, eu gostaria de saber um pouco mais. É uma iniciativa coletiva. Na verdade, eu vou te falar que é uma iniciativa coletiva dentro de uma outra iniciativa coletiva, porque eu não tinha poder aquisitivo pra fazer uma compra, por exemplo, de um terrenão sozinho. Não tinha essa grana aqui. Então, assim, eu procurei pessoas com que a gente sintoniza, né, e eles estavam já à procura, porque nós temos um grupo de amigo que comprou um terreno pra fazer uma ecovila. E eu gosto muito dessa ideia, né, grupos pequenos que eu acho que a altura, o cabimento humano, ele consegue conviver com poucas pessoas. Quando a gente se torna 25 milhões, o ser humano ainda nessa terceira dimensão vira rato, sobrevivência, sabe, pisa no outro pra subir. Já quando tu tá com 20, 40, sei lá quantas pessoas, você tem uma vivência diferente, né. Então, eu gosto muito dessa coisa da ecovila, onde todo mundo entra com seus dons. Ninguém precisa estar invejando ninguém, porque os meus dons são os teus. Daqui pra frente, fica à vontade. E o útero é um projeto que eu idealizei faz muitos anos. Ele já passou por vários nomes, né. Era casulo, agora virou útero. Muito legal. E a ideia, e a Leila, ela tá dentro desse útero, porque pra mim ela é a pessoa que eu vejo que tem todo esse conhecimento que me falta. A gente não consegue numa vida reunir tanto conhecimento em tantas áreas. Então, pra mim, são várias pessoas imprescindíveis, mas a Leila é o pilar central, porque ela entende de bioconstrução, de permacultura, e ela é uma pessoa, sabe, e ela vive aquilo ali. Ela é uma verdadeira pessoa que vive isso daqui. E a ideia é realmente de fazer uma casa, porque eu tô em casa alugada e tudo mais, mas o propósito do útero vai ser assim, de utilizar os conceitos da bioconstrução pra fazer umas pequenas, uns pequenos salés também. A casa pode ser um lugar que as pessoas possam visitar pra dizer, pô, é, uau, que legal, dá pra viver assim, nossa, mas é mais confortável do que eu pensei, ah, é mais lindo do que eu imaginei, ó, sabe, é possível ter uma isolação térmica, ah, é possível ter uma casa, sabe, a inteligência da natureza traduzida em casa, é isso que eu quero mostrar. E oferecer pequenas estruturas também, respeitando as leis da natureza, pras pessoas poderem vir posar, pra gente poder fazer retiro, aí a gente pode ensinar a eles várias coisas, tudo que faz sentido, de permacultura, de alimentação, tanto da parte da alimentação viva, que o meu coração adora, mas também dessa alimentação baseada em planta, nesse aproveitamento de coisas que as pessoas geralmente descartam, como que tu faz pra diminuir essa questão do lixo, né, viver com muito menos lixo, então, todos esses aspectos, bom, claro que a nossa família, além disso, é bem artística, então eu gosto de trazer essa dimensão circense, musical, e de dança, eu adoro dança afro, né, então eu sinto que a mulher é muito, ela precisa muito se soltar, e pra mim a dança afro é o atalho mais curto que eu achei pra permitir que a mulher se solte e que ela sinta que ela se relembra do poder real que ela tem, dessa força que ela tem, porque quem passou por parto sabe que a mulher não quebra, ela só dobra, e que a mulher é extremamente resistente, que ela é, sabe, eles falam que nas tribos indígenas elas passavam a noite inteira dançando e cantando, e tu fica te perguntando, meu Deus, como é? Quando, pela minha experiência da dança afro, quando você associa essa parte do músculo, da respiração, sabe, e do movimento, tu entende a eternidade energética da mulher, realmente, assim, é uma coisa que eu digo sempre a hipotência, mas é uma coisa muito, muito potente, e eu trabalho muito com as mulheres justamente, que não são meninas de 20, sabe, mas é, mais mulheres maduras, assim, de 30 pra frente, é, eu tô falando dessas daqui, que eu quero ensinar pra elas como que é, pra elas sentirem esse poder, e essa energia, que justamente ela vem da onde? Essa energia, ela vem do útero, tá? Então, não é um projeto que eu tô lá só ficando, lavando as orelhas das pessoas de sagrado feminino, porque até, é uma, pra mim, é uma coisa, a minha própria feminilidade, não faz nem cinco anos que eu comecei a abraçá-las, todas nós fomos criar pra ser mulher macho, todas, tá? Então, é uma coisa bem bruta, e é preciso, nós precisamos honrar, e homens também, o sagrado feminino, porque o nosso planeta, o nosso planeta, que é a mãe, tá precisando que a gente se reconecte com ela, e não tem outro jeito pra reconectar. O sagrado masculino também é importante, eu não tô fazendo o sexismo, não tô separando nada, mas agora, esse patamar energético, essa sensibilidade, todas essas, essas vertentes associadas, ao sagrado feminino, é isso que o mundo precisa. Então, é um convite, esse útero é um convite, e eu quero muito que a pessoa possa vir e, e, reequilibrar suas energias, se reencontrar, porque, eu vou te falar, mesmo sem ter o útero construído, as pessoas já vieram na minha casa pra fazer isso daqui, e eu amo fazer isso, sabe? Essas pessoas vieram e saíram da minha casa depois de uma semana, falando, depois de um mês, e assim, me falando, nossa, muito obrigada, eu cheguei aqui quebrada, hoje eu recebi um depoimento de uma pessoa assim, me falando, Sofia, eu tava totalmente perdida, eu vim, e eu encontrei meu centro aqui contigo, e foi fundamental, sabe? De poder ser essa âncora, essa ombro forte pras pessoas, me dá só mais vontade de fazer as coisas acontecerem, me dá só mais vontade de estudar mais, de me aprofundar mais, de ser aquela pessoa, porque, porque, assim, eu amo, eu amo de verdade, sabe? eu amo a vida muito, amo o planeta, e assim, a humanidade, ela me dá um, ela já me fez ranger os dentes, entende? Porque a gente vem de um lugar meio bárbaro, né? Meio, mas ao mesmo tempo eu enxergo a beleza, a luz em cada uma das pessoas, por isso que o meu atendimento, ele é individual, né? Ou pequenos grupos, porque, eu não sei tu, mas a gente, como empate, a gente sente muitas pessoas, né? Então, quando eu sinto a pessoa, parece que eu consigo saber o que que ela precisa enxergar dela mesmo, pra voltar na luz e ir embora, 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 sabe? Muito, muito feliz. O meu objetivo é isso, sabe? Tirar o véu da ignorância, e eu digo isso sem arrogância, sabe? Mas porque, como eu estudo muito, eu tenho acesso à informação, né? Então, o que me fez bem, o que me ajudou, eu repasso pra gente, pras outras pessoas poderem aproveitar disso, né? E quando é que vocês vão começar essa construção? Assim que sair o documento, lá, bora, bora, bora. A gente já assinou, já deu todos os dados pra fazer, e aí, a gente vai partir de zero. Tem um terreno, fora o lugar e a sensação energética, o terreno em si, eu não posso te dizer que tem um chaxi, tem umas cascatas, não tem nada. Só que tem o aquífero Guarani embaixo, e tem uma terra maravilhosa, a gente está a 5 km, em linha reta do Parque Nacional, e a gente tem muito amor no coração, muitas sementes, muitas plantinhas maravilhosas, e a gente tem uma leila maravilhosa, eu tenho um sonho muito lindo que eu vou tentar traduzir pra essas pessoas sagradas, que vão estar junto comigo nessa criação. eu vou aproveitar, já que nós estávamos falando que eu fiz uma campanha quicante, porque está faltando do dinheiro pra chegar lá, então eu fiz uma campanha, que se fala, depois se tu quiser eu te passo o link, se você quiser, se chama, torne-se um padrinho do útero no quicante, né, e é isso, o meu objetivo é assim, quanto mais as pessoas puderem sintonizar com a ideia, é, sabe, eu não estou pedindo, se tu quiser dar dez reais, está ótimo, tudo serve, tudo está valendo, sabe, é porque eu penso assim, que o dinheiro é energia também, e energia, a vida é abundância, eu acredito muito, sabe, nossa, Alex, séculos, que eu não vejo essa pessoa, abraço, e é isso, sabe, eu acho que é uma, é uma coisa de, é abundância que gera abundância, e agora eu estou assumindo o nosso papel, né, de trabalhador de luz, de, ó, a gente está aqui para assumir que nós somos nós, e eu não vou ficar tremendo, de medo, nessa ilusão da escassez, bora, bora, porque tudo conspira, vai estar tudo certo, cara, e só tenho confirmação disso, sabe, dia após dia, vendo isso, então, eu só estou muito agradecida, muito agradecida. Já está acontecendo, já está acontecendo. Já, já. A Neuze, fez uma pergunta, é de ordem pessoal, você come doce às vezes? Você come doce às vezes? Quer falar sobre isso? Muito. Eu posso te falar, olha, o meu doce, ele sem açúcar. É possível. Mas, com certeza, é possível. É assim, inclusive, eu tenho uma apostila inteira com mais de 40 receitas de doces incríveis, e meio contém açúcar. Então, assim, tu vê como que é, é muito legal essa pergunta, porque as pessoas acham que vida saudável, uma vida chata, um pê de alface, um copo d'água, não é. Eu te falo, meu, se tem uma coisa que eu herder da minha cultura, é o prazer. Eu tenho que ter prazer na mesa, muito prazer, sabe? Então, assim, eu faço doces incríveis, eu acabei de fazer uma torta de maçã inacreditável para a minha filhota, porque ela está numa escola Waldorf, né, e os pais, eu participo da comissão de alimentação, adoro. Daí, eu pensei, bom, o que eu vou fazer para essas crianças comer amanhã? Eu fiz um queijo de macadâmia, tem uns pãezinhos, e aí eu fiz uma torta de maçã crudivegana. Então, assim, a base é usar pecan, um pouco de coco e docesíssima, e aí, a parte da polpa, eu usei maçã mais tâmara, mas se você não tiver, você pode usar uva passa ou damasco ou banana passa que tu desidrata, que a gente fabrica os desidratadores, daí tu coloca lá, tu deixa lá uns dois dias, você tem, nossa, banana orgânica, desidratada, ah, meu Deus, adoro, e aí por cima, eu passei na mandolina uma maçã, e eu tenho um amigo do Rio Grande do Norte que faz uma manteiga de castanha de caju com coco, aí eu coloquei em cima, aí, graças ao coco, como tá no friso, tá crocantinha, aí uma pitada de canela e um pouquinho de limão, fechou. Eu tenho um curso inteiro no meu blog, é pandasof.com.br barra tree, né, T-R-E-E, aí ela vai ver, tem vários cursos, várias apostilas, tudo o que ela quiser, mas eu como doce, eu sou uma pessoa normal, eu como tudo que uma pessoa normal come, só que eu como uma alimentação que brota da terra, porque é isso que a fisiologia do corpo humano precisa, né. O cocoju, da lei da exata, é cocoju, nome dessa manteiga, maravilhosa. Como chama alimentação crua? No caso, é alimentação viva, alimentação crua, crua de veganismo, crua de avorismo, tem vários nomes, assim, e eu vou te falar, eu acredito que, assim, tem oito bilhões de seres humanos, provavelmente, tem oito bilhões de crença em relação à espiritualidade, à religião, tarará, e tem oito bilhões de jeitos de comer, então mesmo os poucos bambambam chamar chuva, vamos dizer que entende de alimentação vívica, não vai para o seu canto. Tem um amigo que juro para os vegetais, que não come quase nenhuma fruta. Eu já trabalho com essa questão da fisiologia e tudo mais, então, meu pai espiritual, que é o Dr. Robert Morse, nos Estados Unidos, ele é uma pessoa que mexe com plantas medicinais, e trabalha muito resgatando a saúde de milhares de gente com frutas. E eu sou mais dessa pegada. Eu não menosprezo os vegetais de modo algum, folhas. A fisiologia do corpo humano é isso, fruta e folhas verdes. Se tu faz isso, cara, tu vai longe. Mas, eu respeito também, e quem está comendo carne, eu não estou batendo em ninguém, eu, sabe, eu respeito o jeito de todo mundo, eu já comi carne, eu já comi ovo, eu já comi tudo que eu já fumei, já bebi, então, olha, ninguém é santo aqui, mas o que importa é a trajetória, o que importa é, é aprender dos seus erros, entender os recados do corpo e decidir, nós somos a soma das nossas escolhas. Então, o que você está escolhendo para você? Eu estou escolhendo viver super bem um templo já de 40, de meia vida, de 40 anos, mas eu estou te lindo, estou feliz, dormindo um pouco e mesmo assim com disposição, entende, apesar da cara da gente, né, tem que dizer que nós temos um dia de 16 horas de la buta dessa live, mas assim, a gente está super bem, então, é isso, sabe, eu acho que, o que eu quero que as pessoas retenham é a esperança, um recado de esperança, e eu estou vendo que o tempo está esgotando, né, então, espero que todo mundo saia. Eu iria comentar isso, exatamente, então, eu deixo esse final para que você conclua a sua ideia e já antecipando, foi um prazer imenso conversar com você, eu espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar pessoalmente em breve. Eu também, eu também, quero muito. Então, é isso, menina, luz, esperança, que todos nós assumimos os nossos papéis de trabalhador de luz para criar esse mundo novo, a gente precisa de cada um de nós, tá, sozinho não consigo, sozinho tu não consegue, é juntos, é isso, então, abraço do coração para todos nós, tá, amém, até logo. Gratidão, gratidão por você ter escolhido a nossa região para viver e para desenvolver o seu trabalho, sou muito grata a isso, e ainda bem que a gente tem que usar os outros, então tá, um beijo, foi um prazer, muito obrigada e até breve, tchau. Obrigada a todos, tchau, tchau. Obrigada, gente, até.